Fala galera, Deus é aqui pessoal e hoje estamos de volta para mais um vídeo de vazamentos cara, mais vazamentos aí sobre o que está por vir agora nessa próxima atualização, tem bastante coisa interessante, vou mostrar tudo para vocês já já, mas quero agradecer a galera que é membro do canal, que apoia o nosso trabalho aí, muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho e o apoio e o suporte que tem dado aqui ao YouTube né, lembrando que galera as lives são feitas também no YouTube e na Twitch, sendo que o foco é a Twitch para a live né, eu fico um tempinho, fico uma hora, uma hora e meia com a live aberta no YouTube e depois eu fico somente com a Twitch, lembrando que a Twitch é o carro-chefe do Trump, então mesmo assim estou aqui falando os conteúdos um pouquinho diferentes que a gente está acostumado a fazer, espero que vocês estejam gostando e vamos nessa, deixa eu só recolher aqui o negocinho rapidão, espera aí, show, beleza, obrigado e vamos aqui. Pá, tá aí, LOL de cara, o que nós temos aqui de vazamentos, temos aqui o icônico end of the line, não main battle tank, tá, temos um icônico, um fim de linha, que não é um main battle tank, não é um tanque principal, tá, que de acordo com as especulações, seria isso aqui, tá, é a T249, uma antiaérea Gatling de 37 milímetros, tá, virei pros americanos, cara, doido né, uma antiaérea com radar, tá bem, tá, não é uma coisa bizarra nem nada não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, e, assim, nada demais, né, quando penso em icônico, isso aí não é muito bem, isso aí que vem na minha cabeça não, mas tá tudo bem, mas é isso, é mais um vazamento, esse aqui seria a T249, chegando aí também pro War Thunder, pros americanos, uma antiaérea Gatling, que vai virar mais como um anti-tanque, se duvidar, né, bom, dependendo do Battle H, se cair contra veículo, fica caindo contra muito veículo leve, ela acaba sendo uma anti-tanque do que antiaérea, mas, enfim, seguindo a lista, temos Skik, né, o Fedorento, que já tá no jogo, já pros britânicos, que estão chegando pros Estados Unidos, e, Canadá, né, ele vem aqui com a bandeira do Canadá, não sei porquê, mas, enfim, Canadá não tá aí, né, então, enfim, chega aí também pro Canadá, beleza, então, mais uma antiaérea, tem duas antiaéreas até esse momento, chegando aí, temos o T77E1, né, já chegou no War Thunder, já tá até devblog dele aí, pra quem não viu, inclusive, aqui já é a imagem do War Thunder, 6.50 daquela antiaérea do chassi de M24 Chef, então, chassi do M24, e 6 antiaérea, meu amigo, o negócio aqui é doido, interessante também, tá, eu vou falar que eu não gostei não, achei maneiro, eu que tô tentando melhorar minhas habilidades de antiaérea, acho bem maneiro, seguindo aqui, temos também o Rancho 177A3R3, com a bomba HS293, tá, então, tá aqui o Rancho, tá, e junto com ele, vem essa bomba, essa bomba guiada, né, que é essa aqui, na vida real, é uma bomba guiada também, por rádio, não sei se acaba, acho que é rádio mesmo, a, bom, é antiavio, né, se eu não me engano, mas, o War Thunder, ela é ante qualquer coisa, vai chegar ela também, temos o LUT, LUT, que é um, quase um BTR, né, praticamente um BTR alemão, deve chegar, inclusive, no mesmo Battle Rate do BTR, não deve ser muito diferente disso aqui não, tá, LUTs é, é a mesma premissa do BTR 80, então, sinceramente, não deve fazer muita diferença não, tá, seguindo aqui, temos um MI8AMTS-HVN, que é, ele dá na mesma que esse, um M8 modernizado, tá, com FLIR, com target pod, mísseis, anti-tanques, canhões, enfim, todo modernizadão, até a frente também, ganhamos, que era toda uma frente arredondada, né, agora tá uma frente com até um biquinho de pato aqui, com um M8 todo modernizado, chegando para os russos também, vamos pular o Murmansk, que nada mais, nada menos, que é um navio também, que vai chegar junto, que é um, é, que era o antigo Milwaukee Battleship, tá, deixa pra lá, Tornado, Tornado de R4, tem, qual a diferença de Tornado de R4 para os outros, cara, esse tornado também é um avião voltado para o ataque ao solo, tem target pod, mísseis, não sei que mísseis é esse, de cabeça, eu só olhando, mas aqui tem mais também mísseis anti-tanque, são mísseis, mas não sei, enfim, não sei que mísseis é, mas voltado para o ataque ao solo também, tá, mais um Tornado chegando no War Thunder, levando também, temos aqui o Aram Mark II, né, menina Aram, mais um tanque vim, tanquezinho antigo, de segunda guerra mundial, chegando aí para os British e Canedations, Scimitar, Scimitar, um veículo leve também, mas pessoal chega, pessoal que gosta do XM80 aí, XM800 aliás, XM800, Fox, etc, galera que gosta de veículo aí, ó, pronto, mais um para vocês aí, tá, mas não precisa brincar, mas um britânico inclusive, né, mais um britânico que vai chegar para vocês aí, aqui, o canhão, 37mm automático também, tipo igual do Fox, se duvidar, não deve ser muito diferente não, tá, Yubitsu, mais um navio, I don't care, honestamente, o navio do War Thunder não é muito meu forte, e o Sabra Mark I, cara, o Sabra Mark I, é um M60, e realmente é um M60 modernizado de Israel, um canhão de 120mm, né, você vê que até a cara dele é diferente, lembra um pouco, lembra um pouco o Leopard, mas enfim, Sabra Mark I, M60 modernizado de Israel, esse chegando aí também para os altos ranks de Israel, viu, e por último, temos aqui também, Multi Pons Leopard 2S, not necessary for a single nation, não necessariamente para uma única nação, então, Leopard 2x4, 2x6 vão chegar a rodo por aí, e o que mais se fala é desse cara aqui, né, que é o 2x4, 2x4, 2x4 SG, se eu não me engano, que é o SG de Singapura, tá, chegando também no War Thunder, pra que árvore, cara, Sipá China, Sipá, não me recordo agora, se tem Singapura no War Thunder, me falta a memória, mas eu acho que se for realmente aquela parte que a China vai englobar um monte de país asiático, vai chegar na China, e é isso aí, galera, a China vai ser o país, o país, pelo menos, tem que se duvidar, vai ser o país mais forte de blindado o War Thunder, he, he, enfim, galera, dito isso, muito obrigado pelo vídeo, quero saber a opinião de vocês nos comentários, digam aí o que vocês acharam desse vazamento aqui, que, enfim, né, mais um, lembrando que tendo mais vazamentos aí, a gente vai estar trazendo conteúdo e vídeo pra vocês, beleza? Valeu, galera, um grande abraço, fui!